Olá! O tema hoje, quais são os tipos de mulheres que espantam os homens, nós vamos tratar sobre a preocupação de ser o tipo de pessoa que o outro quer, que o outro gosta, que vai dar certo, que vai ter uma química, um relacionamento bacana. Mas vamos falar exatamente sobre isso, o quanto que tem pessoas que estão buscando se moldar ao que o outro está procurando, muito mais do que ela perceber do que é legal para ela, do que ela se sente bem, do que está fazendo bem para ela. Vamos falar sobre tudo isso e esse tema, o que me inspirou foi um filme que eu assisti nesse final de semana, um filme antigo, até uns 30 anos. O Espelho Tem Duas Faces, com a Barba Streisand, e conta uma história bem interessante da expectativa que ela tinha para um relacionamento, a expectativa que as outras pessoas tinham para ela, aí o homem que ela conheceu, que ela encontrou também, as expectativas, as experiências, foi bastante interessante. Então nós vamos comentar sobre isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Pode, por exemplo, levar em uma terapia para se trabalhar, se entender, ver o que está acontecendo contigo, quem sabe mudar algumas coisas que vão fazer você se sentir melhor, mais centrada em você mesma. E isso é bastante importante. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui na descrição, ou aqui pelo WhatsApp, você pega as informações de uma forma bem prática. Horário, valor, local de atendimento, presencial, online, tudo isso. Então vamos, deixa eu primeiro dar uma pincelada do filme, para você entender a ideia, a história aqui do que a gente está falando. O filme mostra uma mulher que não se considera bonita, que é a Barbra Streisand, que tem o tipo de beleza dela, né? Mas vamos dizer que algumas pessoas consideram ela do grupo das não bonitas. E tem um homem que está meio cansado de se sentir atraído por mulheres e ser enrolado por conta disso. de ser driblado pelas mulheres, pela beleza delas. Porque ele tem uma ex-mulher que é muito bonita, e ele está lá, de repente, na dele, fazendo as coisas dele, está dando uma palestra. Os dois são professores universitários. Ele está lá dando aula dele, ela aparece, ele já se derrete todo, ele sabe que ele não pode ceder às tentações de estar com ela novamente, mas ela não precisa nem de muito, só chegou lá com a beleza dela, fez uma perguntinha, vamos para casa, e cai por terra tudo que ele estava combinando com ele mesmo, que ele não ia fazer. E vai. Ah, no dia seguinte ela vai embora, tchau. Não, isso aqui não é um recomeço, não. Estou só fazendo ciúmes aí para o cara que eu estou. E vira as costas e vai embora, ele fica morrendo de raiva. E chega a conclusão de que mulher bonita faz dele gato e sapato, faz dele o que quer. Quer dizer, ele se faz de gato e sapato, né? Vamos e venhamos. Mas enfim. E aí nessa história aí tem a Bárbara, que é a personagem, esqueci o nome da personagem dela, mas enfim. É a mulher que considera que interessante para ela é um homem bonito, ela até tem um relacionamento com um homem lá que não é muito bonito, e ela está de saco cheio, ela arruma desculpa toda vez para não sair com ele. Ela não quer, ela não se sente atraída por ele. E de repente a irmã dela, que acha que já passou da idade, que já está na hora de encontrar alguém, bota um anúncio, né? O Tinder da época. Bota um anúncio e aí encontra uma pessoa que... Não, ela responde o anúncio. Ele botou o anúncio. E aí a irmã responde o anúncio, porque as características que ele está pedindo é um que... A aparência não importa, de jeito nenhum. Quer uma pessoa que seja interessante, inteligente, que possa conversar com ele sobre isso, aquilo, aquilo, outro, tal, tal. E aí dá certo. Arma lá uma forma de se encontrarem. Bateu. Nossa, o cara é muito bonito. E ela é o Jeff Bridges, se não me engano. Estou trocando o nome do ator. E ela se encanta com a beleza dele, porque ele tem o que ela quer. Uma pessoa bonita, apesar dela ser muito inteligente mesmo. E ele se encanta pela inteligência dela. E combina, vamos fazer um casamento, só que é um casamento sem contato físico, tá? Porque é um casamento de cabeça, de pensamentos, de pessoas que querem a mesma coisa, que têm conversas interessantes. É isso que importa. Não é o contato físico. Ela topa. Ela topa porque ela está achando que está o mais próximo do que ela queria, mesmo não sendo exatamente o que ela queria. Ela topa. Aí no final tem uma reviravolta, que aí ele considera ela... Ele vê ela como bonita, porque ela se... E como eu falo, eu dou sempre spoiler dos filmes. Se bem que é um filme de 30 anos, tá? Dá spoiler de filme de 30 anos também, né? Mas enfim. Se você quer ver o filme e não quer saber o final, você para por aqui. Mas não tem... Acho que não tem importância. Aí no final, numa oportunidade lá, que ele vai viajar, ela se produz, ela faz academia, ela emagrece, ela pinta o cabelo, começa a usar maquiagem. Daí ele se encanta por ela, porque ela está bonita. E ele vê ela como uma mulher, agora completa, agora ela é bonita e ela é inteligente. E aí ele se interessa, né? De estar fisicamente com ela. E aí para ela também é muito bom, porque ele é bonito e também quer ter um casamento completo. E no final dá tudo certo, mas percebe qual é a moral da história. A moral da história é... É uma mulher que espantava os homens, só que ela espantava pela falta de beleza. A ausência de beleza dela não fazia... Ninguém se sentia atraído por ela. E aí tem até uma história do cunhado, que aí o cunhado separa da irmã dela e ela sempre gostou do cunhado. O cunhado também é outro homem muito bonito. Aí o cunhado, quando vê ela bonita também, resolve ficar com ela. Aí ela fala, não. Você me conhece há muito tempo. Você já sabia quem eu era, agora você está gostando de mim só porque eu sou bonita. Aí ela falou, não, não quero isso. Aí ela vai para o marido dela. Enfim, que já gostava das ideias dela, gostava dos pensamentos dela, do cérebro dela, além da aparência. Mesmo que ela fala, porque no final a gente envelhece, no final vai todo mundo ficar... Muito parecido mesmo. E aí ela tem essa moral do filme. O que uma mulher precisa fazer para não espantar os homens? para ter as pessoas que ela quer perto dela. E aí eu saí dando uma olhada por aí e encontrei esse título. Inclusive, esse título eu vi que é muito... É muito procurado, é muito... As pessoas têm muito interesse em saber quais são os tipos de mulheres que espantam os homens. E eu achei isso muito curioso. Aí fui lá ver o que as pessoas estão falando, que tem na mulher que ela espanta o homem. E aí as pessoas até alertam, né? Que tem muitas mulheres que têm dificuldade de começar um relacionamento e ela não sabe por quê. Ou mulheres que perdem os seus relacionamentos, as pessoas, os homens acabam com elas. E a gente está falando de relacionamento hétero, mas enfim... E aí ela não tem ideia de porquê que isso aconteceu, de porquê... E a gente até está tendo uma conversa limitada, né? Acabei de falar agora aqui e pensei. A gente está falando de relacionamento hétero, né? E os relacionamentos não héteros? Não tem nada disso aqui? Então, você vai ver. Presta atenção. Primeiro item que as pessoas colocam por aí de que é uma característica feminina que espanta os homens. Mulher encrenqueira. Ah, o homem não gosta de mulher que faz barraco. Vamos lá. E tem alguém que gosta de outra pessoa que faz barraco? Vamos entender o que é fazer barraco. Fazer barraco é exagerar na sua reclamação, na sua postura, na sua colocação, no seu gesto, nas palavras, com relação a uma situação que nem foi tão ruim assim. Ela exagerou, ela superdimensionou, ela... Isso, vamos dizer, que é um barraco. E vamos dizer que não tem homem barraqueiro, não tem homem que está xingando, falando palavrão no trânsito, e a mulher está ali do lado com aquela cara de ai, meu Deus do céu, coisa desagradável, mas eu estou aqui engolindo. Vamos dizer que não? Agora, quantas vezes as pessoas não consideram que é barraco quando alguém está reclamando de uma coisa que é justa, que ela merece se colocar, merece falar, reclamar, se posicionar, só que socialmente já se considerou que não, mulher fica quieta com relação a isso, né? Mulher não reclama disso, não. Por que você está reclamando? E aí a gente fala, então estão dando o nome de barraqueiro para a pessoa que está se posicionando da forma correta, mas está reclamando de uma coisa que os outros não querem que reclame. E é claro que muitas vezes quando tem uma pessoa reclamando, tem um grupo, uma parte que não quer que se reclame daquilo, porque é o grupo que faz aquilo, né? Então não tem muito sentido, né? E o que que se espera, então? O que que uma mulher tem que ser para ela ser legal, agradável e atrair o homem? Você ficar engolindo sapo, né? Ficar quietinha, não estar contente, estar sendo prejudicada, tá? E mesmo assim, assim, vou aguentar, né? Vou ser guerreira, aquilo que as pessoas falam, mulher guerreira. Mulher guerreira é aquela que aguenta além do que devia, tá? Para começar. Não. Mulher nenhuma tem que ser guerreira. Mulher tem que ser pessoa, tem que ser gente, tem que ser ser humano e fazer o que tem que fazer. Porque as pessoas elogiam o guerreiro, porque é meio que assim, incentivando. Continue aguentando aí, além do que você precisa, porque está confortável com um certo grupo, né? Também eles falam assim, que mulher que perde o... Mulher que não tem aí os relacionamentos que ela quer, é porque ela impõe tudo do jeito dela, tudo ela manda no homem, ela manda o homem vestir a roupa que ela quer que ele vista, manda o homem fazer as coisas, manda no homem... Não, e o homem nenhum gosta disso. De novo, é tão cansativo essa conversa, porque, claro que uma pessoa que impõe tudo do jeito dela, por um lado tem uma certa insegurança ali, sendo expressada indiretamente, a pessoa que quer tudo do jeito dela, porque ela não aceita de outra forma, porque ela considera que, se não for do jeito dela, a coisa não vai funcionar. Significa... Quer dizer, toda segurança muito... Que é expressada de uma forma muito intensa, na verdade, muitas vezes, é uma compensação do que ela está sentindo de verdade lá dentro. Na verdade, lá dentro, ela acha que ela não tem muita certeza das coisas, não, mas ela precisa supercompensar e falar que aquela coisa tem que ser exatamente daquele jeito. Mas, enfim... Outra característica que as pessoas... Que eu ouvi as pessoas falando por aí. Mulher mal-humorada. Mulher mal-humorada espanta os homens. Mulher excessivamente séria. Mulher que não acha graça em nada. Mas será que uma pessoa, tanto homem como mulher, que está sendo excessivamente séria, que não está achando graça nas coisas, Será que essa pessoa, ela não está com as suas dores lá dentro, precisando de ser acolhida, precisando de ser trabalhada? Será que ao invés de você criticar e falar assim, deixa de ser mal-humorada, bota um sorriso nessa cara aí, e vai ser agradável para as pessoas. Será que ao invés de você falar isso, você não tem que falar, o que está acontecendo com você? Por que você não está bem? Por que tem tanta coisa aí dentro de você que está transbordando nesse mau humor, nessa dificuldade de achar graça nas coisas que são legais, que são interessantes? Então a gente vê homens e pessoas cobrando a pessoa por ela não estar bem, ao invés de cuidar da pessoa, ao invés de falar, poxa, o que está acontecendo? O que eu posso fazer por você? As pessoas cobram, não, você é mal-humorada. Bota um sorriso nesse rosto aí, porque você está espantando os homens. Pensa. A mulher insegura, a mulher que fala assim, você dá mais atenção para os outros do que para mim. Só que nesses casos, pessoas inseguras, pode ser, será que tem uma característica diferente? Mulheres agem quando estão inseguras de uma forma diferente de quando homens estão inseguros? Pode ser que culturalmente, cá no nosso grupo, tenha algumas diferenças por questões culturais, por tudo que a gente vai ouvindo, por tudo que a gente vai aprendendo, tudo que vai sendo repassado geração em geração. Então, pode ser que a mulher, quando se sente insegura, ela se sente inferior, ela fica pedindo, ela fica choramingando de por que você não gosta de mim, de o que está acontecendo. Só que o homem, quando se sente inseguro, é possível, eu acho que bem provável, a gente perceber, na nossa cultura, os homens se tornam agressivos, ele agride, ele chega, ele grita, ele bate, ele berra, ele vai... Ele não vem choramingar de por que que você mais atua, mas se sente inseguro do mesmo jeito. Então, a questão não é falar mulher insegura é mulher que espanta os homens. Mulher insegura é uma mulher que precisa também se entender, se trabalhar, se conhecer, precisa perceber o seu valor e perceber que se está acontecendo alguma coisa que está fora do que ela, a prova que façam com ela, se ela perceber, estão me traindo e eu não quero, não está no nosso combinado, então eu não tenho, não quero, não vou continuar mais nesse relacionamento. Uma mulher que não choraminga é aquela que decide, fala assim, relacionamento não está bom, não vou choramingar, não vou pedir por favor, melhore, por favor, não faça isso, por favor, não vou falar, não quero isso, não estou tirando esse relacionamento porque ele não é bom para mim. E pronto. Também falam muito de mulher grudenta, que mulher não dá espaço, que mulher quer estar o tempo todo ali, quer fazer tudo junto, junto, quer, eu acho que essa é a pessoa que gosta da outra pessoa e sente prazer de estar junto dela. Claro que você, se você exagerar, se for por ciúmes excessivo, você exagerar e começar a proibir a pessoa de ter, de ir para o trabalho dela, já vi situações onde a pessoa ir para o trabalho dela era considerado arriscado para a outra parte, entrar na empresa dele, onde a outra parte, homem e mulher, não tinha acesso para saber o que está acontecendo lá dele, mas você percebe que isso é uma insegurança da pessoa, que ela precisa entender o que está acontecendo na cabeça dela, ou de novo, ou se ela, isso não é uma pessoa grudenta, isso é uma pessoa insegura, novamente, é uma pessoa insegura, e ela não precisa parar de grudar, parar de pedir, parar de cobrar, ela precisa começar a se entender, a se conhecer, e até a perceber, de novo, se a pessoa está fazendo coisas que te machuca, que você não aprova, não dá certo para o seu modo de ser, de ver a vida, fala, não quero mais esse relacionamento, ter coragem, ter essa firmeza de falar, esse relacionamento não é legal para mim, estou caindo fora, não me interessa manter uma pessoa na minha vida que me machuca, que faz coisas que eu não gosto, então, para que eu vou continuar com uma pessoa que faz isso, não precisa, e aí, um outro tipo que fala muito, isso tem bastante, tem gente para caramba falando de mulher interesseira, quando a gente fala em mulher interesseira, eu acho que existe um dado de cultura, porque a gente vem ouvindo há muitas gerações, cá na nossa cultura, em muitas culturas por aí, de que a mulher precisa encontrar um bom partido, o que é um bom partido? É a pessoa que tem uma boa renda, o homem que tem uma boa renda, que vai sustentar a casa, tem uma certa lógica com relação aos papéis que eram muito bem definidos, a mulher, ela vai cuidar da família, o homem vai trazer o sustento, então, eu preciso de uma pessoa que consiga sustentar para eu conseguir administrar bem essa família, para eu conseguir ficar tranquila com a educação dos filhos, com o cuidado da casa, com todo esse tipo de coisa, só que aí vem criando uma onda de pensamento, de um pensamento equivocado de mulher, que não é só de mulher, você vai ver, mas de algumas pessoas o pensamento equivocado de que para eu ter uma vida legal, folgada, tranquila, daqui para o resto da minha vida, eu preciso de me relacionar com uma pessoa que me dê facilidades, normalmente, essas facilidades são oferecidas através do dinheiro, então, eu preciso de uma pessoa que tenha dinheiro e aí, as pessoas que têm dinheiro parecem que ficam muito interessantes, só que, por um lado, é uma ideia equivocada, minha vida vai ser legal, tranquila, bacana, se eu tiver dinheiro, se você tiver dinheiro e uma pessoa que te destrata, uma pessoa que te despreza, uma pessoa que só quer exercer poder sobre você e não ter um relacionamento honesto, justo, de igual por igual, não vai funcionar, só que eu acho que essas cabeças dessas mulheres foram contaminadas por essas ideias de que você precisa achar um bom partido, eu ouvi demais essa conversa, e eu acho que ainda meio que corre essa história, só que mulher não é o único ser interesseiro no mundo, não, você vê muitos homens também se interessando e achando muito bom estar com uma mulher ou que vai trazer facilidades financeiras, sim, porque é de família rica, porque o sogro vai arrumar uma boa colocação em uma das empresas, ou porque a própria mulher vai oferecer, se bem que o homem tem um pouco dessa coisa do ego, de se sentir, mas alguns passam por cima do ego, porque tem aquela coisa machista da nossa sociedade, mas, homem tem outro tipo de interesse, que ninguém percebe que isso também é ser uma pessoa interesseira, é encontrar uma mulher que vai dar todo o suporte para a família que ele quer, porque homem, em geral, em geral, sei lá, tem muitos homens, que querem uma família, quer filhos, quer uma casa, quer uma estrutura, então ele quer uma mulher que consiga administrar bem essa estrutura, e é isso que ele vai atrás, então ele é interesseiro, ele quer uma mulher muito boa para conseguir educar bem os filhos, para conseguir administrar bem médico, escola, uniforme, lição de casa, dias que está internado, que está doente, as crianças, quer uma mulher que administre isso muito bem, só que agora ele fala assim, ah, mas agora é sessão moderna, então você vai fazer tudo isso e vai se virar para pagar as contas também, a mulher até está se virando, até está pagando as contas também, só que mulher também está percebendo que não está precisando tanto assim de homem, ela também está percebendo que faz assim, pera lá, estou com a minha vida aqui, estou fazendo minhas coisas, né, e isso é muito bom, você perceber que você é autônomo, você vai colocar na sua vida o que te interessa, o que faz bem para você, não que você precisa, que se você não tiver, você não vai sobreviver, você precisa desse homem que vai me achar interessante, que vai, deixa eu ver a palavra que eu coloquei aqui mesmo, para o título, que eu estou até esquecendo, é, sim, ela vai, ela tem que cuidar para não espantar o homem, porque ela precisa, senão ela não sobrevive, a mulher está percebendo que sobrevive, então ela está procurando homens onde ela não precisa se preocupar se ela vai espantar ou não, ela precisa se preocupar em ser legal, e ser legal para ela mesmo, e ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa que faz as coisas que são boas para ela, e para os outros também, óbvio, né, mas essa história de, da mulher interesseira, e aí o último, que também está aqui nos top 10 do, das reclamações de homens que diz que espantam as mulheres, que é a mulher relaxada, ou aquela mulher que fala assim, ai, se arrumava quando era solteira, porque queria fisgar alguém, agora que fisgou, relaxou, e aí o que as pessoas consideram relaxar, é parar de passar batom, parar de pintar unha, parar de pintar cabelo, parar de fazer escova, tudo isso as pessoas consideram que é relaxar, mas ninguém olha se essa pessoa, se essa mulher está feliz com ela mesma, se ela está fazendo ginástica, se ela está cuidando da alimentação, ela pode estar fazendo tudo isso, mas se não estiver pintando a unha, eles continuam falando que ela é relaxada, então, eu acho que a mulher relaxada nesse sentido, que não está se cuidando, que não está olhando para a saúde dela, que não está procurando coisas que são legais para ela fazer, que não procura hobbies, que não procura atividades que dão prazer, que são gostosas de fazer, que ela se envolve, isso é uma mulher relaxada, se encontra uma mulher que é relaxada, você não precisa acusar, enfiar o dedo no nariz dela e falar, você está relaxada, você está espantando os homens, não, você está se espantando, você não está gostando de você mesma, porque você não está se cuidando, passar batom, pintar o cabelo, é uma das opções, também estou dizendo que você não tem, porque eu faço, estou dizendo que você não tem que fazer isso, você tem que fazer o que te faz bem, o que você está fazendo por você, o que você está fazendo que te interessa e você fala, não, me sinto bem fazendo isso aqui, por mim, mesmo que ninguém, eu passo batom, batom é meio de praxe, final de semana, posso batom no dia que eu vou ficar o dia inteiro dentro de casa, não vou fazer nem vídeo, nem nada, e ninguém vai me ver, não vou nem na padaria, não está precisando, e mais, por quê? Porque eu gosto, faz eu me sentir bem, estou fazendo para os outros, ninguém nem está vendo, é a maior prova de que eu estou fazendo para mim, agora, o dia que não dá vontade, aí eu paro, tem coisas que eu parei, parei de pintar a unha, talvez eu volte, um dia talvez, pode ser que eu volte a pintar, pode, por enquanto eu não estou com vontade não, por enquanto eu estou achando prático assim, está bonitinho, está limpinho, purinho, está bom assim, então você percebe que todas essas acusações, de, todas essas, esses itens, né, vou tirar aqui, de mulheres que espantam os homens, na verdade são cobranças, é uma lista de como você tem que ser para você agradar as outras pessoas, e não para agradar você mesmo, para você se sentir bem com você mesmo, você quer ser uma pessoa que se agrada, seja independente, se cuide, em todos os sentidos, na questão de saúde, na questão da sua educação, procura estudar, procura também, profissionalmente, procura se colocar, para você não precisar de fazer as coisas, porque tem alguém que está pagando as suas contas, e exige que você seja daquela forma, exige que, porque tem até uma outra lista, nem vou entrar nessa lista aqui, posso até mencionar aqui por cima, de algumas páginas mais sensatas, que falam de características que podem afastar pessoas, né, mas ainda é mais importante perceber que a pessoa está afastando ela dela mesma, né, por exemplo, a pessoa que é negativa, a pessoa que é pessimista, a pessoa que é muito crítica, a pessoa que não sabe se comunicar, a pessoa que é extremamente possessiva, a pessoa que não é independente, a pessoa que é excesso de drama, excesso de drama é engraçado, excesso de drama, e tudo isso que eu estou falando, são coisas que incomodam muito a outra pessoa, mas o foco não tem que ser esse, o foco tem que ser o quanto que a pessoa está mal com ela mesmo, isso tem que pensar, não é assim, ah, eu estou espantando os homens, não, eu estou me espantando de mim mesma, eu estou negativa, eu estou desinteressada de mim mesma, das outras pessoas, e a minha preocupação não é porque os outros não vão me querer, é porque eu não estou me querendo, eu não estou legal comigo mesma, o resto é consequência, o resto é, como no filme, para fechar como eu comecei falando no filme, o filme tem uma coisa meio pé quebrada, eu falei assim, é um filme de 30 anos, que mostra que finalmente o marido só se acorda para a mulher bacana que ela é, quando ela se arruma, e o que alivia dele é que ele já gostava dela no quesito personalidade, inteligência, o quanto ela é interessante, o quanto tinha a ver com as ideias dele, também não adianta a pessoa ser tudo isso, e ela tem interesses muito diferentes do dele, ele só foi achar ela interessante, depois que ela apareceu bonita, produzida, e faz a gente pensar, mas foi interessante, porque na hora que ela fez isso, ela fez, ela fez um tanto por ela, não, eu quero me sentir bem, eu quero ver como é que é ser essa pessoa, que se produz, que se arruma, que está bonita, que bota um vestido justo, e ela fez um experimento com ela mesma, então eu estou dizendo que está errado, você se arrumar, você, não, mas que seja uma coisa, em primeiro lugar para você, que seja aquela sensação, quero ver como é que eu me sinto, estando dentro desse, dessa expectativa social, do que é ser bonita, porque é uma expectativa social, e cada grupo tem, e cada grupo e cada época, tem características, que são consideradas, diferentes como bonita, mulher gordinha, já foi muito bonita, numa época, mulher branquinha, já foi muito bonita, numa época, agora é bronzeada e magrinha, então bom, as coisas vão mudando, conforme o lugar e conforme a época, então, tudo isso é detalhe, percebeu? Será que eu consegui passar alguma coisa, para vocês, com relação de, será que você é o tipo de mulher, que espanta os homens? E será que isso é importante? O quanto que isso tem de importante, será que antes disso, está claro que a gente precisa observar, estou espantando as pessoas, não necessariamente os homens, e quanto que é importante também, você ter unicamente como objetivo principal de vida, ter um homem, ter um relacionamento, eu acho que as coisas, ai, eu lembrei de um outro filme, que eu não lembro o nome, era uma série, que se passava lá na década de 1800, e eu estou me estendendo, mas acho que vale a pena completar, era uma série que mostrava a vida, de um vilarejo lá no interior dos Estados Unidos, na época, como eu falei lá, no século XIX, e tinha um médico, na cidade, que era viúvo, ainda sentia bastante a dor, a perda da esposa, era uma coisa, que ele ainda estava trabalhando, e ele tinha uma enfermeira, essa enfermeira, se afeiçoou a ele, ela gostava dele, mas ela não fazia nada, ela não se insinuava, ela não chamava para jantar, ela não dava sorrisos diferentes, não, ela estava ali, lado a lado, com ele, ai de repente aparece uma pessoa, uma moça de fora, de outra cidade, vem fazer uma atividade, e ela é toda bonita, toda sorridente, ela se encanta com o médico, o médico é interessante, e ela começa a paquerar o médico, começa a se insinuar, começa a se fazer presente, e todo mundo torce, quem está assistindo, eu torci, para ele ficar com essa moça, nossa, ali viúvo, tem lá uma enfermeira, meio sem gracinha, ali com ela, no dia a dia, mas ela não faz nada, e essa moça está aí, toda querendo conquistar, está se empenhando, essa moça eu acho que merece, eles têm que ter um relacionamento, mas não, a moça vai embora, ele recusa, ele não quer, ele é simpático com ela, ele é agradável, mas ele recusa, não quer a moça, a moça vai embora, e no final, capítulos, capítulos depois, ele fica com a enfermeira, que mostra que é justamente isso, não é a pessoa mais exuberante, a pessoa mais, não é essa mais interessante, é aquela que está do seu lado, aquela que te entende, aquela que te conhece, aquela que dá certo mesmo, aquela que tem sintonia contigo, então, é isso, ela, a princípio, ela estava ali, a enfermeira, meio que até espantando, não estava fazendo nada, sabe, esses milhares de páginas, que tem por aí, de como conquistar, como seduzir, eu acho que a melhor forma, de conquistar e seduzir, é você fazer o que você gosta, você fazer o que te interessa, e quem tiver a ver com você, que se chegue, que se aproxime, vamos deixar a coisa acontecer, parece engraça, não é tão novelesco, novelesco é, não, vamos fazer acontecer, vamos dominar, vão ter o poder, vão tomar a decisão, do comportamento, do sentimento do outro, é muito isso, é muito nesse sentido, você que chegou até aqui, eu sei que uma metade das pessoas, que me assistem, para, o vídeo, segue adiante, depois de, da metade do vídeo, primeiro dos 15 minutos, a gente está indo para 30 minutos, primeiro dos 15 minutos, só está aqui metade, daqueles que começaram a me assistir, mas se você chegou até aqui, você, eu acho que você, conseguiu entender, absorver bem isso, de que, o teu, a tua, o teu maior interesse, tem que ser você mesmo, tem que ser o que você, sente, de bom, para você, se você ficar escravo, dessa observação, ah, estou espantando os homens, estou espantando as mulheres, estou espantando as pessoas, então, eu preciso fazer coisas, para não espantar, preciso mudar, minhas características ruins, para que as pessoas, não, isso vai ser consequência, se você, vê que você, não está bem, que você, está negativa, que você, está fazendo barraco, é porque, tem alguma coisa em você, que não está legal, é isso, e precisa ser trabalhado, o que não está legal em você, o que não está te fazendo feliz, para você, super dimensionar, um problema, e gritar, e reclamar, da vexame em público, você não está legal, é isso que tem que olhar, né, que coisas tem aí, que estão se acumulando, que de repente explode, por uma coisa, que aparentemente, não justificaria, aquele comportamento, mas tudo que está aí dentro de você, está justificando, percebe, é isso, falei demais, falei demais, me conta, você acha, conta você, o que você achou disso tudo, coloca os comentários aqui, do que você, considera, dessa preocupação, de mulheres, não espantarem os homens, e se modificarem, para serem pessoas, queridas, serem amadas e felizes, será que você existe, me conta o que você acha, obrigada por me assistir, não esquece de deixar o like, e se inscrever no canal, obrigada, graças ai' ir no canal, para serem as boreas, eulsejam asifiers, Obrigado.